Conforto é a palavra de ordem quando se pensa em trecore, mas trecore também se preocupa com qualidade, modelagem e beleza. E hoje eu trouxe as peças com cirrê, não é, Raquel? Eu trouxe porque o cirrê, principalmente o preto, é muito pedido, as pessoas gostam muito, porque é uma variação. Usam direto. Usam direto, até pra noite, e é uma variação do preto comum, então o que é esse ano a trecore? Pra quem não sabe o que é cirrê, isso parece coisa. Exatamente, e como o cirrê é um tecido, que ele marca um pouquinho, porque ele é um tecido fininho, quem diz que não tá mentindo? O que a gente fez esse ano? A gente botou vários cirrês misturados com suplex, tá? Olha só, as costas a gente botou o suplex e na frente o cirrê, que eu acho que é uma mistura bem legal, assim, e fica bem esportivo também. E aqui, ó, do costas, é super gostoso, não é? Não, por dentro é suplex pra dar pra cozinhar as anelas. Não é um elástico, ele é super... Não, não, não. Quem já veio aqui e conhece as nossas legs, sabem esse cinturão, ele faz muita diferença. Esse cinturão é maravilhoso. Faz muita diferença. Então, o que a gente tem? A gente tem o cirrê atrás do suplex, a gente tem ela toda misturada, ó, cirrê com suplex. O importante é que atrás aqui é o suplex, embaixo, detalhes, de cirrê. A gente tem, aí pra quem pode, né, porque sempre tem aquelas que podem, né, toda de cirrê com a lateral em suplex e a base cona toda de cirrê. Toda de cirrê. E pra usar com ela... O que é essa gostosura aqui? Ah, isso daqui, a gente aqui na Trecor, a gente chama de boleirão, tá? A gente já teve ele outros anos, mas ele, esse ano, vem com força total. Se vocês procurarem em vários editoriais, assim, que a gente também pesquisa, né? Até porque vem muita coisa ampla. Isso, muita gola, muita, sabe, muita coisa, assim, e conforto pra te botar em cima da tua roupa e te sentir acariciada. Isso aqui é... É, olha só. O que eu disse, meu pai, é, deixa eu te dizer pra mostrar como é que ele funciona. Ele é tipo, ele tem, ele veste como um bolero, tá? Só que além de tapar atrás, né, tu fica super... E arrumadinho. A vontade é arrumadinho pra te botar em cima da tua regata, da tua leg, vai pra academia, malha, enfim, usa como quiser. E quem gosta também daquela coisa bem confortável, né, pro final de semana, assim, tem a calça, pijama, que também tem o detalhe em brilho do lado. É isso aqui, conforto absoluto. Isso que pode usar, né, direto, quando e como quiser, né? Que conforto é a palavra de ordem. Sem dúvida. Tem que ter o conforto, mas com muito estilo, né, se não? Com muito estilo. E, gente, pra quem não conhece a Trecore, é bom saber que a Trecore tem um conceito diferenciado de outras lojas ou lojas maiores que trabalham também com roupas pra exercício. Porque a Trecore tem a roupa certa pra cada tipo de exercício. Se vocês não sabem, dependendo do exercício que a gente vai fazer, a gente usa um tipo de tecido. E isso é o que a Trecore orienta, né? Trabalha com tecidos tecnológicos e cada tecido tem a sua função. Cada um deles é específico pra cada tipo de exercício. A Trecore fica na Anitta Garibaldi, número 1650, aqui no segundo piso. E a gente espera por vocês.